Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Olá, boa noite. Foram presos nesta quarta-feira em São Paulo, em mais uma fase da Operação Lava Jato, os empresários e irmãos Germain e José Efromovic. Eles são suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro na compra e venda de navios para uma subsidiária da Petrobras. Os irmãos Efromovic foram presos por determinação da Justiça Federal de Curitiba. A prisão preventiva deles foi substituída pela domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Segundo a investigação, a Transpetro teria contratado o estaleiro da família para a construção de quatro navios, mas apenas um foi entregue. Na época, o relatório de uma empresa de consultoria apontou que a companhia não teria capacidade para atender a demanda da empresa. Mesmo assim, o acordo foi fechado. O prejuízo à estatal teria sido de 650 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, os irmãos pagaram propina de 40 milhões de reais ao então presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Machado revelou o esquema depois de fechar um acordo de delação premiada. O pagamento dos valores ilícitos teriam acontecido em contas bancárias do filho de Machado, na Suíça. As provas indicam que foram firmados contratos sem lastro na realidade, envolvendo investimentos em campos de petróleo e firmados empréstimos simulados com empresas construídas em paraísos fiscais. Os executivos são acionistas da Synergy Group, que controla o estaleiro e também atua no setor de aviação. A holding detém 100% da Ocean Air Linhas Aéreas, antiga avianca Brasil, que não é investigada nesta ação. Germán Efromovitch negou as acusações. Eu só tenho que falar, nunca dei um tostão para ninguém, não entendo por que essa ação, depois de 20 anos, nunca foi encontrado nada de anormal na contabilidade, está lá na justiça, isso é transparente. Então eu não entendo, não consigo entender o que está ocorrendo. A menina de 10 anos, que engravidou em um estupro, teve alta do hospital no Recife. A criança terá uma nova identidade para recomeçar a vida. O destino dela, depois de deixar o Centro de Saúde a Mauri de Medeiros, não foi divulgado. Segundo a polícia, a menina disse em depoimento que era estuprada pelo tio desde os 6 anos. Grávida de 5 meses, ela fez o aborto no CISAM, que é referência na interrupção de gestação em situações autorizadas pela justiça. O procedimento aconteceu em Pernambuco, após o Hospital Universitário de Vitória, onde ela morava, alegar falta de capacidade técnica para a operação. O tio da criança, acusado do crime, foi preso nesta terça-feira em Minas Gerais e transferido para Vitória. O governo do Espírito Santo informou que vai oferecer proteção e providenciar mudança de identidade para a menina e a família. Dois suspeitos de envolvimento na venda e compartilhamento de material pornográfico infantil foram presos em Rondônia. Na casa dos acusados, a polícia apreendeu computadores, HDs e pendrives. Um dos suspeitos é um médico contratado pelo município de Porto Velho, que já responde por abuso contra pacientes e crianças. Os presos foram autuados pelo crime de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil. No Rio de Janeiro, uma operação tentou localizar um cemitério clandestino em São Gonçalo, na região metropolitana. O terreno fica no Complexo do Salgueiro. Um helicóptero acompanhou a operação. Segundo as investigações, traficantes da comunidade matavam os criminosos rivais e enterravam os corpos numa área de mata, num lixão desativado. No local, não foram encontrados corpos. Durante a ação, houve confronto entre a polícia e criminosos. Um PM foi baleado de raspão na cabeça, mas já recebeu alta. E olha, um menino de 9 anos morreu ao cair da janela do quarto andar de um prédio na zona sul de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto estava em casa, acompanhado de uma funcionária da família. O porteiro do prédio disse que minutos antes da queda, ele impediu a criança de sair sozinha do condomínio. Os peritos encontraram uma tesoura no parapeito da janela e confirmaram que parte da tela de proteção foi cortada. Os pais entraram em estado de choque e desespero também ao receber essa notícia e foram levados para um hospital. Eles teriam confirmado que discutiram com o filho na parte da manhã por causa do uso excessivo do computador. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu licença do cargo para fazer um tratamento médico. É a segunda vez esse ano que ele se afasta por problemas de saúde. Em janeiro, o decano passou por uma cirurgia no quadril. Celso de Mello é o integrante mais antigo do STF, com 31 anos de atuação e irá se aposentar em novembro, quando completa 75 anos. O presidente Jair Bolsonaro assinou duas medidas econômicas de combate ao novo coronavírus. O programa emergencial de suporte a empregos e o programa emergencial de acesso ao crédito, que libera financiamento às empresas. Leva meios para que o crédito fique mais disponível e os juros mais acessíveis para a classe trabalhadora no Brasil. Hora de falar do balanço diário de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. O país atingiu nesta quarta-feira o número de 2.615.254 recuperados da Covid. Mais de 730 mil pacientes estão em acompanhamento e o número de mortes chega a 111.100, segundo o Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, o hospital de campanha montado pelo governo do estado por causa da pandemia ainda não atendeu ninguém. A unidade custou 5 milhões de reais. Parte da verba veio da iniciativa privada. Sem trabalho, os 200 profissionais contratados para atuar no hospital começaram a ser transferidos. A Secretaria Estadual da Saúde alega que a rede pública não ficou sobrecarregada até o momento e, por isso, não usou a estrutura. Nos últimos 15 dias, o estado registrou o segundo maior número de mortes provocadas pela doença no Brasil, 1.183. O governo de São Paulo anunciou a ampliação do horário de funcionamento das atividades permitidas na fase amarela do plano de retomada da economia. Shoppings, comércios, bares, restaurantes, salões, barbearias e academias poderão estender o horário de funcionamento de seis para oito horas. O dono pode optar pela jornada contínua ou fracionada. A medida passa a valer a partir da próxima sexta-feira. O estado também deixou a critério de cada município à volta às aulas. As atividades de reforço estão previstas para oito de setembro e as aulas presenciais para sete de outubro. Recadinho, você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios, a chave é sua. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedan. Então já sabe, se não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho